Então pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo do meu canal Vocês conhecem essa planta aqui né pessoal? Como é que se chama essa plantinha na região de vocês aí? No estado de vocês, no país? Ó, olha a linda flor que essa planta Deu pessoal, linda, foquei ó Olha que lindo pessoal Linda né? Coloca nos comentários aí como é que se chama Essa planta na região de vocês E se você já tinha visto, você já tinha visto Deixa eu focar Esta flor Ou se Essa planta já tinha dado flor aí no seu quintal Aí no seu jardim Beleza? Um forte abraço do amigo Alexandre Marvila Do canal Frutífero Chips Chips